A paz do Senhor Jesus, amém? Deus vos abençoe poderosamente. Vamos estar entrando em oração neste momento, no nome de Jesus. Amém. Amado Deus, eterno Pai, Deus poderoso, a sua palavra diz que se aproxima o dia, meu Deus, que o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja e nós temos visto, Senhor, temos notado que os acontecimentos, tudo o que está acontecendo no mundo, são sinais, meu Deus, são avisos, porque a tua palavra diz que nós temos que nos preparar, temos que estarmos preparados. E nos últimos dias o Senhor, além da sua palavra, da revelação da Escritura, que é santa e verdadeira, que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, está se cumprindo. O Senhor também tem dado, meu Deus, o despertamento aos seus servos e servas. E também tem, Senhor, dado visões de despertamento e chamado àqueles que estão longe, àqueles que estão afastados, àqueles que estão distantes. Porque o Senhor está dando chance, o Senhor está chamando, porque o Senhor não quer que ninguém se perca. Oh, aleluia, glórias ao teu nome, Senhor. Neste momento, Pai, glorificado, bendito, exaltado seja o teu santo nome. Neste momento, Senhor, eu entrego tudo em tuas mãos e quero estar, meu Deus, apresentando ao Senhor todas as crianças deste mundo, todas as crianças de todas as nações. Que o Senhor venha estar derramando, meu Deus, o teu socorro, a tua proteção sobre as crianças, acampa, teu anjo, Senhor, com cada criança, para guardar, para livrar, para proteger. No nome santo de Jesus, oh Pai, a tua poderosa mão, Senhor, para livrar e guardar todas as criancinhas, Senhor, deste mundo, em o nome santo de Jesus. Meu Deus, neste momento, eu venho pedir ao Senhor que abra os olhos daqueles que não estão enxergando, abra os ouvidos dos que não estão ouvindo. Meu Deus, que o Senhor venha, meu Deus, despertar, que o Senhor venha acordar todos os que estão adormecidos, para que todos venham, meu Deus, estar, Senhor, de pé, vigilante diante da sua presença. Por lá, maná, rassou, minai, porque a tua palavra diz, vigiai, orai, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Senhor virá. Calamã, no miá, rassou, minai, aleluia. Irmãos, eu estava sentada em minha cama, por volta das seis da manhã, conversando com meu esposo. Enquanto nós conversávamos, de repente, o céu se abria, o teto da casa sumia e eu tive esta visão que o Senhor me deu. A trombeta tocava e tudo estremecia. Ramaná, rassou, minai. E aí veio uma voz como o som de um trovão que dizia, não perca tempo. Não perca tempo. E, novamente, a trombeta tocava por uma segunda vez. E veio uma voz como o som de trombeta e dizia, anunciai a volta de Cristo. E, por uma terceira vez, a trombeta tocava e uma voz como o som de um trovão muito forte estremecendo tudo, dizia, o arrebatamento. Amai, na rassou, miá, canai. E, logo, eu olhei e vi um campo verde e muitas pessoas sobre aquele campo. E, de repente, eu vi uma criança, estava esta criança juntamente com algumas pessoas, e eles eram arrebatados. E, conforme eles iam subindo aos céus, as suas vestes sumiam. E eles ficavam todos de branco. Com um roupão branco. Amalá, bandou, miá, da, assou, minai. E eles subiam como uma luz. Muito rápido. E, logo, depois, veio uma grande multidão de salvos. E todos também eram arrebatados. E subiam. E, quando eles estavam na altura de mais ou menos 4 metros, 5, as suas roupas sumiam. E eles ficavam com um roupão branco. Todo branco resplandecente. E eles subiam. Jesus está voltando. Não perca tempo. Volte a servir ao Senhor. Volte ao primeiro amor. Volte às obras que agradam a Deus. resista ao diabo. E ele fugirá de vós. Fuja da aparência do mal. Se você estiver, por algum momento, caído, ou se afastado, ou se encontra assim, ore a Deus. Reconcile-se. Renove sua aliança com Deus. O Senhor, ele está voltando. Os sinais estão se cumprindo. Não perca tempo. Alá maná rassou-me, nada rai. Entrega o teu coração ao Senhor. Se alguma coisa estava te afastando, ou impedindo de que você viesse se aproximar mais de Deus, então, olhe para Deus. Não deixe nada, nada, atrapalhar a tua comunhão com Deus. Porque a palavra do Senhor diz que nada pode nos separar de Deus. Nada. Nem a distância, nem a altura, nem a profundidade, nem a vida, nem a morte, nem a riqueza, nem a pobreza, nem a tristeza, nem a alegria. Nada pode nos afastar de Deus. Amém? Se você hoje ouvir a voz do Senhor e abrir a porta do teu coração, o Senhor, ele vai entrar e vai fazer morada. Amém? Em o nome de Jesus, hoje é tempo de se achegar a Deus. A palavra do Senhor diz assim, clama a mim e responder-te-ei. É tempo de clamar ao Senhor. É tempo de buscar a face do Senhor. Que o Senhor Deus Eterno, te abençoe e te guarde. Que a face do Senhor esteja voltada para ti, resplandeça sobre ti, te dê a paz. Amém? Em o nome de Jesus, que Deus te abençoe grandemente. Esta revelação, esta visão, Deus, Ele está trazendo o despertamento. Amém? Porque o Senhor Deus, Ele deu o Seu Filho primogênito, unigênito, o Seu Filho único, para sacrifício de todos nós. Não precisa mais haver sacrifícios, porque o Senhor Jesus foi o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Amém? 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 Amém?